Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Para a receita de hoje, que eu tenho 1 kg de tulipas, vou adicionar 1 colher de chá de páprica, 1 1⁄2 colher de chá de pimenta do reino, 1 1⁄2 colher de chá de sal, um pouco de vinagre e em seguida misturar tudo muito bem. Pessoal, todos os ingredientes e as quantidades que estou usando nessa receita vão estar todos descritos aqui embaixo, ok? Agora em uma panela, vou adicionar um pouco de óleo, deixar esquentar, em seguida adicionar as tulipas, mexer e deixar fritar bem. E aqui já fritou, agora eu vou retirar o excesso de óleo para dar seguimento à nossa receita. Eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham, um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência! Agora vou adicionar 1 cebola média picada, 3 dentes de alho triturados, 2 colheres de sopa de extrato de tomate, misturar tudo muito bem, para em seguida adicionar 1 xícara de 200 ml de ervilha, 1 cenoura cortada em cubos médios, misturar muito bem e deixar refogar por aproximadamente 3 minutos. Feito isso, vou adicionar 2 xícaras de arroz, 150 gramas de repolho fatiado, misturar e deixar refogar por aproximadamente 4 minutos. Agora vou adicionar 4 xícaras de água quente, lembrando que a xícara que estou usando é de 200 ml, ok? Feito isso, vou mexer e assim que levantar a pergura, vou testar e consertar o sal. Em seguida, vou tampar entre aberto e deixar cozinhar por aproximadamente 5 minutos ou até a água secar. E aqui já secou, agora vou tampar por completo e deixar cozinhar entre 7 e 10 minutos em fogo baixo. E ficou pronta a nossa galinhada, feita com tulipas, fácil de fazer e que fica incrivelmente deliciosa. Agora é só servir! E hoje eu quero mandar um beijo para a nossa seguidora, Luzia Marques, da cidade de Urbá, e para todos os nossos seguidores do estado de Minas Gerais. E também para a nossa seguidora, Valkyria Nascimento, da cidade de Cuiabá, e para todos os nossos seguidores do estado do Mato Grosso. Um beijo, queridos! É uma felicidade tê-los aqui conosco! Pessoal, e aqui em casa, na hora de servir, eu gosto de adicionar tomate cereja, cebolinha verde picada por cima e com ovo frito fica uma delícia! Mas assim, na hora de servir, você pode usar a sua criatividade ao seu gosto, ok? Meus amores, façam aí na casa de vocês e depois me contem aqui nos comentários o que acharam! Eu tenho certeza que vocês vão adorar! É uma receita fácil de fazer e que fica realmente muito gostosa! E essa foi a nossa receitinha de hoje, espero que vocês gostem! Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês! Eu sou a Ciara Almeida, do Receitas e Dicas de Vó, um grande beijo e até a próxima! Tchau!